No Vale do Jequitinhonha, um homem morreu em um confronto com policiais. O caso foi registrado na cidade de Jequitinhonha. Consegue chamar pra mim de volta o Fantoni Pesso, Jairo? Pra ele atualizar essa informação pra gente aqui? Fantoni, por favor, a informação contigo. Continuamos ainda na pauta policial, Fantoni. Nicomédias, veja bem. A polícia fazia um patrulhamento na área central de Jequitinhonha quando recebeu a informação de um cidadão atitude suspeita. Ao se aproximar do local, os policiais perceberam um cidadão que estava com a blusa de frio. Olha, nem tanto frio tá fazendo aqui, né Nicomédias? O cidadão tá com a blusa, ele escondeu o rosto com o boné, com o capuz e levou a mão na cintura. Ora, o policial logo suspeitou, pode estar armado. Deu ordem, cidadão, pare para ser abordado. Ele não obedeceu. Os policiais reiteraram a ordem. Aí o cidadão já sacou a arma, o infrator sacou a arma de fogo e efetou um disparo que acertou a viatura, acertou a lateral. Os policiais então revidaram essa que eles chamam de injusta agressão. Revidaram com o disparo de arma de fogo. O cidadão caiu, o infrator caiu, ferido. Recebeu novamente ordem para que largasse a arma, para ser abordado, para ser socorrido. O que que ele fez? Apontou novamente a arma para os policiais. E aí, os militares, antes que viesse outro tiro, eles efetuaram disparos para imobilizar a vítima. Esse cidadão foi ferido e devido à dificuldade de... o sinal do celular para acionar o SAMU, ele foi levado dentro da viatura mesmo até a unidade hospitalar na cidade de Jequitinhonha, mas infelizmente veio a óbito. A polícia apurou que esse cidadão de 29 anos, ele tem registros, veja bem, Nicomedes, por homicídio, porte legal de arma de fogo, tráfico de drogas, ameaças. Esse revólver que ele utilizou para atirar nos militares foi apreendido. E, com detalhe, ele saiu recentemente do sistema prisional, ele recebeu o benefício da liberdade para que pudesse ficar em meio à sociedade, mas com o uso da tornozeleira eletrônica, sabe o que que ele fez? Rompeu a tornozeleira eletrônica. Então, uma pessoa de comportamento social instável e a denotar que não estava completamente ressocializado, não entendeu o processo de ressocialização pelo qual ele passou na unidade prisional de Jequitinhonha e ainda teve essa atitude agressiva, segundo consta no relatório policial, de atirar contra trabalhadores. O policial militar é um trabalhador a serviço do Estado, da segurança e da sociedade. E esse cidadão, segundo o relatório, não obedeceu à ordem de se entregar simplesmente para passar por uma revista. O que os militares queriam era isso. O que que ele fez? Atirou no policial, apontou a arma e aí o cidadão tem que se defender. O trabalhador, o defensor, o guardião da lei e da sociedade teve que se defender. Esse é o resultado dessa ação policial na cidade de Jequitinhonha, não é, Romeles? É, Fantônio, que pouca gente sabe, né, que vai tramitar um inquérito a respeito desse confronto, dessa morte. É isso na esfera da justiça comum, mas ao mesmo tempo, a polícia, por praxe, ela abre um procedimento administrativo para exatamente apurar a conduta dos policiais nesse tipo de operação, né? Pouca gente sabe disso, mas acaba correndo aí esses dois procedimentos, um administrativo e o outro judicial, como tem que ser feito, né? Obrigado, Alfonso e Peço. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral.